Bom, pessoal, vamos testar então, ver se é possível a gente pegar um carro aqui na concessionária, né? Precisa de alguma entrega e ver se a gente pode levar ele dirigindo. É, mas não é aqui, né? Eu vim no... Na parte onde compra, tem que ser aqui. Bom, vamos ver aqui, ó. Veículos. Ó, a gente tem um carro aqui, ó. 200 conto pra levar ele, 2 quilômetros. E bicho BX é tipo o meu, né? Só que esse aqui tá bem rodado. Bom, vamos aceitar a entrega aí. Ó, esse é o carro que a gente tem que entregar. Beleza, vamos entrar nele aqui. Muito provavelmente a gente não pode dar dano nesse carro. Bom, vamos lá entregar ele então. Cuidando pra não bater, né? Nossa, e agora que eu vi, o volante dele é o contrário. O carro é importado, ó. Interessante. Bom, pelo que eu tô vendo aqui, parece que não tem tempo, né? Talvez algumas possam ter tempo e outras não. E as de tempo devem pagar melhor também. Mas vamos lá então, levar esse carro aqui. Cuidar pra não bater, né? A entrega é perto. É 2 ou 3 quilômetros. Eu acho que eu não vou ficar cortando, né? Se não tem prazo de entrega. Só uma vezinha aqui pra não dizer que fez. E vamos andar de boa. Vamos dar uma segurada. Sem pressa, né? Pressa aí é inimiga da perfeição. Vamos andar de boa. Deixa eu ver. Não tem ninguém vindo ali. Vamos trocar de faixa aqui. É, não é tão perto assim a entrega que eu não imaginava, né? Opa, tá dizendo aí que a nossa vãzinha já foi reparada. Ela tá aí na garagem, né? Tá estacionada. Beleza. Então logo aí a gente vai poder fazer as entregas. É, tamo chegando mais perto aí da entrega, né? Dá pra não bater nesses guardrail aí. Eu não sei quanto que é descontado, né? Mas a gente já não recebe tanto assim. É só 200 conto pela entrega. Será que vai ter algum carro que paga bastante? Tipo, milão ou dois aí? Aí seria interessante. E a gente poderia testar ainda carros diferentes, né? Deixa eu ver. Não tem ninguém aqui. Opa, a entrega é na casa desse cara aqui, ó. Aí, tá entregue. Tá aí agora, como é que eu volto? Acho que eu vou ter que pegar um táxi, né? Beleza. Ué, retrieve, favorito... Eu posso pedir meu veículo? Não, eu prefiro táxi. Me leva de volta pra garagem. 12 conto aí, ó. Mais barato do que me levar pro meu carro, que é 18. Sendo que tá um do lado do outro. Eita, eu fui pra garagem errada. Tá, é a de belasco. Essa aqui que eu queria. Aí, agora sim. É só atravessar a rua aqui. Vamos ali na loja. Será que tem outro carro pra entrega já? Deixa eu dar uma olhada pros lados aqui. Não sei, atropelado. Ah, meu carro tá ali estacionado bonitinho. Vamos ver aí se tem mais um veículo pra entregar. Ah, tem, mas é nível 2, né? É uma... Daquelas vãzinhas lá. É, pelo visto aqui não vai dar. Bom, então eu vou pegar meu carro. Vamos ligar. Bom, e se eu não me engano, parece que tem outro lugar que dá pra pegar essas entregas de carro também. Que é aqui, ó. Peraí, deixa eu parar aqui do ladinho. Dá uma arrumada aqui, beleza. É, não ficou aquela coisa bem reta assim, mas tá bom. Deixa eu dar uma olhada aqui, ó. Aí, ó. Veículos. Opa, olha só. Tem bastante opção. É, tem uns carros que pagam melhorzinho. Nível 2. Mas pra gente só ter liberado esse aqui, ó. Tem 9 minutos aí pra pegar. A entrega é aonde? Deixa eu ver. É, não é tão longe assim, mas é meio longinho, né? Ah, vamos pegar aí. Que mal tem. Mais um carro diferente aí pra gente dirigir. Olha aí, ó. Vermelhão. Ah, esse aqui não é turbo, né? Carrinho mais... De boas. Foi um pouquinho mexido só na... Botaram o aerofólio nele e tudo. Mas tu vai ou eu vou? Ah, então eu vou. Olha aí, a tração dianteira ainda. O barulho do motor dele é bem diferente também. Vamos pegar a direita aqui. Poxa, como é que eu dei dano na terceira aqui, velho? Tô trocando mó de boas marchas. Que absurdo isso. Espero que não me descontem. Vamos acelerar tudo aí, né? Vamos testar aí a potência do carro. O bom que a gente já leva o motor aquecido aí pro dono. Olha aí o bichinho. Corre, hein? Corre que nem o meu carro. Gostei de ver. Eita, só vou dar uma segurada aqui. Tem mais uns caras aqui na frente. E eles adoram... Aí, ó. Trocar de pista do nada. Deixa eu ligar o farol aqui. Eita, poxa. O bichinho corre, hein? Tá, vamos dar uma segurada aqui. Até que esse cara vai pro acostamento. Tem que pegar a direita aqui. Pra passar aqui a vanzinha do chroma key. Ó, já estamos chegando aqui na entrega. Tem que dar a volta aqui. Aí, ó. Vamos entregar aqui pro dono. Aê, parabéns pela compra. Aí, ó. Tá entregue. Aí, agora eu só preciso voltar pra lá, né? Ué, o que que tá escrito ali? Entregas ativas. Drop off the vehicle. Aí tá dizendo ali os carros que eu já entreguei. Ué, será que tá faltando alguma coisa? Eu já entreguei os carros. Opa, tem umas entreguinhas aqui diferentes, ó. Dá pra pegar aqui também. 188 essa daqui. Pô, tem mais de 312 aqui, ó. Vamos pegar mais um minho aqui. Só uma vanzinha. Quero testar, dirigir essa vanzinha aqui. Ué, eu não entendi o que tá dizendo pra entregar ali os veículos que eu já entreguei. Era pra ter sumido a informação. Ou ele fica mostrando ali sempre os veículos que eu já entreguei. Entendi muito bem. Tá, beleza. Vamos levar agora aqui a vanzinha, né? Olha que bonitinho esse carro. Carro automático. Vamos ver o interior dele, hein? Olha aí, bonitinho. Olha só. Tem bastante espaço aqui pra bastante pessoas. Interessante. Bonito. Ó, tem um reloginho ali em cima mostrando as horas. Interessante. Beleza. Deixa eu ver. Tem um cara vindo aqui. Vambora. Olha que carrinho gostosinho de dirigir, hein? Esse cara vai ficar se enrolando aqui na minha frente, né? Já tô percebendo isso. Só não faz eu bater o carro, pelo amor de Deus. Ai, ai, ai. Esse povo aí é complicado, hein? Esse cara aí comprou a carteira, né? É possível, velho. Vamos ver se essa vanzinha acelera. Ela pega uma velocidade, né? Não é das mais rápidas. Tem ABS, pelo menos, também. Deixa eu ultrapassar esse cara aqui. Não vai dar, não. Tem um cara vindo ali. Ih, mas esse cara aqui é um tranca-rua, hein? Pelo amor de Deus. Se eu sair fora dali, o cara vai ficar trancando até amanhã. Vamos passar aqui, ó. Não vi quantos quilômetros que era essa entrega. Pera aí. Deixa eu passar na frente aqui. O cara tá esperando o outro descer no lado dele ali. Meu Deus. Eita. É um pouco fraquinha essa van, né? Quase que não sobe a lomba. É, mas eu fiquei na dúvida. Ai, nossa. Fui olhar pro lado ali. Quase que eu bati no outro cara. Mas eu acho que tá certo. Não deve ser bug, não. Tá dizendo ali, ó. Um going task. Só um pra entrega. Será que eu preciso pago na hora ou pago depois? Tenho essa dúvida também. Vamos ver porque eu não fui pago ainda. Sei lá. Deixa eu passar aqui. Aí ali na frente é entrega, ó. Já estamos chegando. Aqui nas casinhas bonitas, né? Aí, ó. Beleza. Vamos entregar a vãzinha aí. Deixar aqui na frente da casa do dono. É isso. Tá entregue. Bom, agora vamos pegar um táxi aqui. Garagem de belasco. Sim. Beleza. Agora eu vim pro lugar certo, né? É, mas não saiu ainda da tela aqueles negócios ali. Eu não entendi muito bem. Será que eu tenho que dar algum tipo de baixa? Alguma coisa? Espera aí que eu vou dar uma olhada aqui. É, não sei se é aqui ou é na loja que entrega, né? Porque ali tá o nome das lojas que foram entregues. Ó, meus deliveries ativo. Não tem nenhum. Acho que era só isso mesmo. Bom, vamos lá pegar a nossa vãzinha então. A gente continuar nossas entregas, né? Aí, cheguei. Vamos parar aqui. Vamos botar nosso carro aí pra garagem. E vamos puxar aí nossa vãzinha que já tá consertada. Ó, tá lá fora. Vamos lá buscar ela. Saudade, hein, minha querida? Bora trabalhar? Bom, vamos ver se tem alguma entrega boa aqui, ó. É, nada muito bom, mas vamos pegar tudo que tem aí. Vamos fazer a rota. Vamos entregar. Uma entrega a 90 metros. É aqui, ó. É, e realmente não saiu da tela aquele negócio ali. Será que eu deveria ter ido na loja pra receber, pra finalizar? Não, mas teve entregas que foi em casa, né? Não foi em loja. É, não sei se faltou alguma coisa. Talvez faltou alguma coisa. Ou não, porque ali tá dizendo cinco itens pra entrega, né? Entregas ativas. E os que eu acabei de pegar são cinco. Não tá mostrando mais nada. Talvez eu deixe passar alguma coisa aí despercebida. Ah, eu vou passar perto lá dos condomínios. Acho que eu vou dar uma passada nas casas ali pra ver se tem que falar com os donos ou alguma coisa pra receber, sei lá. Opa, uma segurada aqui. Não é chumbar esse carro vermelho aí. Esses caras também vão... Olha aí, quase bateram. É, eu não cheguei a passar lá nas casas, né? Pô, mas teve uma entrega que foi aqui. Posso ir ali dar uma olhada. Foi aqui na frente, ó, nessa ruazinha. Com licença aí, meu amigo. Deixa eu passar aqui. Mas não foi aqui, não? Achei que tinha sido por aqui. Ó, uma entrega aqui. Vamos parar aqui. Pera aí. Tá, agora foi entregue, beleza. Deixa eu ver. Tem algo que dê dinheiro aqui? Não, né? Então tá de boa. Deixa eu procurar agora... Ah, ele na frente, ó. A entrega foi aqui, ó. Deixa eu ver. Será que tem que falar com algum responsável aqui pra receber? Deixa eu descer aqui da van. Deixa eu dar uma olhada. Toque, toque. Alguém? Eita, poxa. Ó, tem alguns veículos aqui pra transportar. Tem alguma entrega aqui? Não tem nada, não. Meu Deus, como é que eu tiro aquele negócio da tela ali? É, não sei. Talvez tenha bugado mesmo. Ó, vamos continuar nossas entregas. Não, o cara vai deixar eu passar. Beleza. Eita. Quase bati aqui. Passar. Eita, mas essas ruazinhas também é muito estreita. É difícil ultrapassar esses caras aí, trancar rua. Deixa eu acender o farol, que tá meio escuro aqui, né? Tá dando a sombra dos prédios. Deixa eu ver se tem alguma entrega boa aqui. Ai, tem uma batidinha de leve aqui. É, nada de bom. Eita, mas tá fraco o negócio, hein? Movimento aí não tá legal pras entregas, não. Fico me perguntando se quando aumentar de nível aí vai mudar muita coisa. Mais uma entrega feita. Ah, peraí. Deixa eu olhar se tem alguma coisa boa aqui. Ó, tem uma aqui de quase mil pila. Peguei. Não tem tempo, né? Acho que não. Vamos dar uma rézinha aqui. É, tem uma coisa que eu não fiz ainda, agora que eu me lembrei. Foi regular os retrovisores, né? É, na verdade não dá pra fazer isso aqui porque tem que ser naquela parte de tunagem, né? Isso dá na garagem. Pelo menos aqui no modo carreira. No modo livre. Daí sim dá pra fazer em qualquer lugar. Deixa eu ver se eu encontro mais algumas entregas por aqui, né? Eita, tomei uma multa aqui. Que beleza, hein? Opa, dei mais entregas aqui, ó. Vamos ver. Será que tem algo de bom? É, tem essa daqui. Vamos pegar ela. Vamos fazer a rota aí. Pera aí. Dá pra não bater nesse carro aqui. Tem alguém vindo lá? Acho que não. Vou pegar um atalho por aqui que eu acho que é mais rápido que andar atrás desses pangarei aí. Pelo amor de Deus. Aí, ó. Falei que era mais rápido. Os caras não aceleram o carro, parece que tem medo. Eu acelero tanto quando eu tenho a contramão aqui, ó. 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 A gente vai pegar a direita, né? Vamos dar uma reduzida. Essa curvinha aqui é bem fechada. Se chegar muito embalado, gruda na parede. Vamos andar aqui um pouco de lado, cortando o pessoal. Aqui já não dá mais. Aqui tem que dar uma segurada mesmo. Chegamos. É aqui no porto as entregas. Às vezes tem algumas entregas boas aqui, né? Vamos ver se a gente vai dar sorte. Aí, passou os quebra-molas já eras. Aí, ó. Chegamos com tudo. Vamos entregar aqui. Aí, ó. Ganhei uma grana boa. Vamos ver o que a gente tem de entrega por aqui. Eita, tem bastante entrega. Quer saber de uma coisa? Eu vou pegar tudo que tiver aqui. Eita, dá pra pegar bastante, hein? Nossa. Agora eu exagerei forte. Eita. Aí, ó. Fez a rota completa e as entregas. Ah, o bom que é pertinho uma da outra. Dinheiro fácil. Vamos ficar aí com uns 15 mil quando terminar. Fazer a rotatória aqui. É, a vanzinha não faz drift, né? A bichinha é comprida e não tem força. Vamos lá fazer nossas entregas agora. Agora sim, a gente vai fazer uma graninha da hora, né? Aí, vamos sair do porto. Dessa vez a gente vai pra direita. Vamos voltar. Estamos aí com 35 entregas. Eita. Agora sim, tem bastante. Esse cara vai entrar. A vanzinha tá bem abastecida. Combustível a gente tem. Só tem que cuidar pra não destruir ela agora. Tá sendo um mini túnel aqui. Tem uma entrega que é ali na frente, ó. Essa é a única entrega que tem aqui por perto. Ué, entrega não é aqui? Por que ele tá mandando eu dar toda a volta? Tá achando que eu sou bobo, é? Eu já entro aqui mesmo sendo proibido de entrega. Aí, ó. Beleza. 14 de XP. Vamos pra próxima. Só dar uma manobrada aqui. Será que tem alguma entrega boa aqui também? Não precisa dar uma olhada, né? É, essa aqui é muito boa. Porém, a gente não tem espaço. Olha só. Bom, mas a gente tá mais focada no XP, né? Fiquei até meio triste agora. Não devia ter visto isso. Mas a gente tá querendo é o XP pra passar de nível. Pegar mais entregas boas. Aí, ó. Vamos seguir viagem. Ô, meu Deus. O cara fica freando a minha frente aí. Eu vou bater nele. A vanzinha tá bem pesada agora. Tô nem conseguindo pegar assim por hora direito. Vamos entrar à direita aqui. Passar essa galera aqui, ó. Ainda bem que o cara freou ali. Uma entrega já é aqui. Vai ser tudo perto agora, né? Aí, tá entregue. Outra entrega já é aqui. É realmente bem pertinho. Uma da outra. Valeu a pena pegar bastante entrega lá. Agora as outras é aqui em cima. Ó, mais uma entrega. Beleza. A outra aqui do ladinho, ó. Escondidinha. Tá entregue, meu querido. Agora vamos seguir por aqui. Tem mais uma aqui na frente. É aqui no hotel, ó. Beleza. Vamos manobrar. Agora nós vamos subir aqui pra cidade. Uma fervida aí no motor da vanzinha, né? Tá sofrendo um pouco aí com o peso. Uma, duas entregas aqui, ó. Eita, que isso, véi? Tá maluco? Uma de cada lado da rua as entregas aí, ó. Entrega aqui. E a outra entrega aqui. Aí. Tá, agora vamos voltar. Essa aqui é na contramão. A gente para aqui rapidinho. Aí, tá entregue. Mais uma aqui do lado. Deixa eu ver quanto XP que a gente já tá. Epa! Tamo quase passando de nível. Gostei. Agora a gente vai ter que voltar. Tem só 11 entregas aí sobrando, né? Eita, quase bati ali na planta. Bora lá pra próxima. Eita! Nossa! A batida tripla aqui, ó. Eita, poxa. Nossa, véi. Caiu até meu farol. Pô, aí é sacanagem, hein? Pegar a placa desses caras aqui na GoPro. Abriu um processo aí contra eles. Nossa, esse aqui que se deu mal, né? Tomou atrás e na frente. Vamos entregar aqui. Com licença aí, meu querido. Deixa eu ver. Tem mais uma entrega aqui do lado. Ai, nossa. O cara bem na hora resolveu passar. Ui! Ixi, não sei se a roda não entortou um pouco. Acho que não. Tem mais uma entrega aqui. Falta aí 19 pontos pra gente passar de nível. Tem mais 4 entregas. É, onde é que é agora? Ah, é pra lá, ó. Agora a gente tem que subir essa ruazinha aqui. É, parece que a outra entrega aí é mais longe. Eita, que os caras bateram aqui, véi. Pô, aí esse povo aí hoje tá daquele jeito, hein? Tá tudo meia roda. O cara ficou brabo ali no meio da rua, ó. Vamos sair na porrada agora. Ali, ó. Mais uma entreguinha aqui. Só falta mais 3 entregas. É, pelo menos agora vai ter que andar bastante. Eita, véi. Esse cara do carro rosa aqui, acho que não ia andar mais. Tô plantado no meio da rua. Tem mais uma entrega aqui. Aí, chegamos. Opa, já tô aí no nível 2 de entregas. Beleza. Aí sim. Agora a gente vai ter que pegar aí a rodovia, né? Vamos lá pra outros lados. Vamos passar aí pelo pedágio. Ué, tá ficando pra cá agora? Acho que a gente ia reto. Tem uns tranca-rua aqui. O que que passa do ladinho? Ó, a outra entrega já tá mais perto. Tá ali do lado. Tamo aí com quase meio tanque já de combustível. Dessa vez a gente andou bastante, né? Apareceu mais alguma coisa ali de reparo. Sei lá o quê. Não deu pra ler. A hora que tá chegando. Essas últimas duas entregas aí vai ser no mesmo lugar. Ó, foi descontado aí, ó. Menos 805 do seguro. Não dá pra ficar pegando aqui a contramão, né? Aí, tomara que não bata. Aí, deu certo. Achei que o cara ia bater em mim. Vamos pegar direitinho aqui. Vai ser lá pela garagem, né? A entrega. Melhor que a gente já chega aí na nossa garagem. A entrega é aqui na loja de carros, ó. Na frente da garagem. Aí, ó. Tá entregue. Bom, tá dizendo ali que aquele... Wii, Car, Labor, Delivery, Name ali tá fase 4. Tá no nível máximo, pelo visto. E a gente tá evoluindo agora a fase 2 aí de operário, né? Bom, vamos dar uma rézinha aqui. Não dá pra enxergar nada lendo pra trás. Só pelo retrovisor. Agora vamos vir aqui na garagem. Aí, chegamos. Beleza. Vamos deixar aqui a nossa van. Agora eu vou vir aqui no computador. É, beleza. Agora tem que reparar a van pra fazer qualquer coisa nela, né? Bom, vamos botar aí pra reparar então. Dessa vez o reparo aí tá mais barato, né? É, barato entre aspas. Mil conto. Ó, eu tô com 13 mil. É, achei que eu ia ficar com uns 15, mas fiquei com 13. Mas já tá bom. Vamos botar aí o reparo mais barato, né? De 30 minutos. Não faz mal. E bom, pessoal. Então esse vídeo já vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, não esqueça de deixar um like. Se não é inscrito, se inscreva no canal. E a gente se vê no próximo vídeo, pessoal. Falou! E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma